Bolsas no vermelho, preços de bens e serviços em alta, juros a subirem. Será que esta tendência se vai meter no segundo semestre do ano? O cenário de recessão é uma realidade? Para onde vão os mercados? No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilho consigo os insights do evento exclusivo onde estive em Londres, da J.P. Morgan Asset Management. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, que estejam a aproveitar os feriados, sempre são aqui umas miniférias, não é? E não se esqueçam de levar leitura para férias. Aliás, tenho vindo a receber, mesmo no meu Instagram, têm-me tagado muitas pessoas que têm o livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si e têm levado o livro para férias. Portanto, tenho estado a ver o livro em fantásticas praias, em fantásticas piscinas, em fantásticos jardins. Portanto, se quiser partilhar também, tag-me, Bárbara Barroso, no Instagram, ou Manilept, e nós queremos ver onde andam, onde anda o livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si neste verão. E para quem ainda não está aí, já sabe, pode encontrar nas livrarias, principais livrarias, FUNAC, BUC, Bertrand, e nada melhor, não é, do que uns banhos de sol, associados a banhos de riqueza e conhecimento. E quando lerem, vão entender melhor esta expressão. Pois bem, meus amigos, o episódio de hoje é muito especial. Porquê? Porque eu vou partilhar convosco um conjunto de informações privilegiadas, sim, sim, exclusivas, que eu tive acesso num encontro recente, onde eu estive em Londres, e quem acompanha as minhas redes sociais viu isso. Estive em Londres a convite da J.P. Morgan Asset Management, e trata-se de um evento fechado, exclusivo, e para quem perguntou, só participa quem é convidado, e onde temos acesso a informações e em sites exclusivos, e em primeira mão, de alguns dos mais relevantes gestores de portfólio, da indústria financeira. E eu tive a honra de representar o Manilab, e no fundo Portugal, porque era a única portuguesa da Europa inteira, que esteve presente. Portanto, o que eu vos vou dizer aqui, amigos, é super, hiper, mega, exclusivo. Aproveitei também a minha presença em Londres, e evangelizei Portugal. Olha, sabe, eu vou partilhar aqui, só um à parte. Caso não saibam, em Londres, as melgas da comporta são conhecidas. De repente, lembrei-me agora, de repente, às tantas estavam a falar das várias praias, alguns sabiam que o guincho aqui, perto de mim, que é muito ventoso, também quem é que leva os estrangeiros ao guincho como praia, se aquilo não tem vento. Também a malta não é boa evangelizar aqui o nosso país, não é? E depois alguns adoraram a comporta, mas diziam as melgas ao final do dia. E eu, olha, as melgas já chegaram à City, já sabem que isto, assim, naquela hora do lusco-fusco, é difícil, não é, amigos? Não sei se já tiveram encontros do terceiro canal com melgas. Eu já estive. Bom, pois bem, eu estive aqui. Vamos focar, vamos focar. Larguemos as melgas e vamos focar aqui na informação. Eu estive a organizar aqui a informação porque foram tantos, tantos insights que um episódio claramente não chegava. A verdade é que vou partilhar aqui uma parte neste episódio e outras coisas mais exclusivas. Vou partilhar com os nossos alunos e membros do nosso Money Club exclusivo, que é um grupo fechado. Também é exclusivo, tudo exclusivo, que não tem inscrições abertas. E, meus amigos, é assim exclusividade para quem é exclusivo, não é? Em todo o caso, há aqui muito boa informação que eu gostava de partilhar convosco e que fazem muito sentido para quem já investe e mesmo para quem ainda não investe e quer começar ter um bocadinho uma noção de como é que os grandes especialistas olham para isto. E nós estamos a falar de uma gestora, não é? De uma entidade que gera dinheiro de grandes fundos, não é? Tem muitos fundos sobre gestão, fundos de gestão ativa, tem ETFs também. E, portanto, dos maiores especialistas a nível mundial e que estão todos os dias a olhar para o mercado e eu trago, então, aqui alguns insights e vou organizar, então, por tópicos. Para ser mais fácil de entenderem, também para eu própria conseguir organizar melhor aqui as ideias. Uma questão e um tópico muito falado e, aliás, começámos logo a conversa e foram ali uns dias de muito debate, foi sobre recessão, sim ou não? Vamos ter uma recessão, sim ou não? E o ponto, o ponto de ordem e de forma resumida, eu nem vou entrar aqui em muitos detalhes técnicos, eu vou mesmo só dar aqui os tópicos de conversa que saíram e as conclusões que saíram deste encontro. É que vai, eles acreditam, o JP Morgan acredita que isto vai piorar antes de melhorar e o que é curioso é que o encontro foi a semana passada e nós já estamos a ver desde, ou seja, o cenário da semana passada estávamos num cenário já aqui de alguma pressão nos mercados, de que algumas nuvens em torno do futuro da economia e de repente esta semana a coisa já está mais adensada ainda portanto aqui as perspectivas olhando em termos macroeconómicos a JP Morgan acredita que isto vai piorar antes de melhorar que a inflação e claramente já percebemos isto que a inflação que a subida generalizada dos preços é tudo menos transitória e a questão aqui não só do pós-pandemia a questão aqui também de termos a Rússia criou e a guerra com a Ucrânia criou aqui uma pressão nas commodities nas matérias-primas e nomeadamente a Rússia sendo um dos principais produtores de commodities a energia é aqui neste momento uma preocupação número um a energia é a preocupação número um porque mesmo esta inflação que nós vemos esta subida generalizada dos preços advém muito do facto dos preços de energia estarem elevados falou-se também do facto do gás ter sido muito afetado e há alguns especialistas que acreditam que isto pode inclusivamente ser uma arma utilizada pela Rússia esta questão do gás em termos de impacto para a Europa nomeadamente a situação com a guerra levou a que se acelerasse a transição energética e quando nos mostraram os dados efetivamente nós vemos que a Europa neste momento está mais à frente em termos de transição energética isto deve-se sempre ao facto de com a crise as crises permitem a oportunidade há sempre dor há sempre sofrimento mas há aqui grandes saltos nós assistimos isso com a pandemia houve aqui uma aceleração da digitalização com a guerra nós estamos a ver aqui uma aceleração da transição energética da menor dependência não só de alguns tipos de combustíveis como também a necessidade aqui de haver no caso da Europa uma menos dependência de alguns países neste caso em particular estavam a falar da Rússia segundo tópico muito falado o que é que os bancos centrais vão fazer e a nota que foi dada pelos especialistas da JP Morgan é que os bancos centrais vão começar a ser mais agressivos que claramente uma forte inflação taxas de juros elevadas as expectativas aqui que começam a ser mais baixas em termos de evolução económica em relação aos empresários vão acabar por contribuir para um abrandamento da economia a Fed já sinalizou que poderá subir as taxas de juros em julho em 50 pontos base e a verdade é que a JP Morgan acredita que até ao final do ano poderão existir 3 subidas e que as próximas 3 reuniões depois serão de subidas de 25 pontos base cada uma e à medida que todas estas medidas passam a redundância vão sortindo efeito a expectativa dos especialistas de JP Morgan é que a Fed vai ficando menos agressiva agora uma nota que eu tenho que dar como é dizer que este ponto de vista foi partilhado antes dos dados de inflação da semana passada ou seja eu vim de Londres ao final de dia de quinta-feira os dados saem na sexta e os números revelaram que a inflação atingiu os 8,6% em maio isto nos Estados Unidos atingindo assim um novo recorde este foi o valor mais alto dos últimos 40 anos acabou por colocar mais pressão na Fed Fed é a Reserva Federal Norte-Americana é o Banco Central Norte-Americano e isto acabou por colocar mais pressão para que a Fed suba os juros nos Estados Unidos e no mercado aqui é que começa a mudar a mudar um bocadinho as coisas é que no mercado já se começa a apostar na possibilidade e a Fed na próxima semana assinalar uma subida de 75 pontos base o que seria mesmo aqui uma mão pesada mas veremos os próprios responsáveis da JP Morgan antes da saída aqui dos dados da inflação na sexta-feira já estavam na expectativa vamos ver o que é que a Fed vai fazer quando vimos para a Europa quando olhamos para o Banco Central Europeu Christine Lagarde presidente do Banco Central Europeu já sinalou a primeira subida de juros que deverá acontecer em julho e aqui JP Morgan está na expectativa para ver se tudo aquilo que e na Europa tem sido assim muito ou seja não há grandes surpresas enquanto nos Estados Unidos de repente vira-se a agulha e surpreende-se e o mercado não gosta muito de surpresas aqui na Europa é tudo muito mais agora vamos subir estão-se a preparar vamos subir e portanto vão comunicando a agenda aqui mais devagarinho e a JP Morgan está na expectativa para avaliar se efetivamente aquilo que tem sido comunicado vem sendo concretizado em termos de agenda uma nota também é que foram dando é que obviamente que há oportunidades para os investidores que os mercados já incorporaram o pior e há aqui um ponto interessante mas já vou falar mais à frente que tem a ver com os ativos os ativos de renda fixa ou o que eles chamam de fixed income que acreditam que vão regressar a uma estrutura normal ou seja com esta com esta sinalização da subida de juros com o sair do nível negativo dos juros que regressarão aqui a uma estrutura normal resumindo resumindo as coisas vão piorar antes de melhorarem e acreditam que na segunda metade à medida em que as medidas então vão sortindo de tal efeito que a economia começa a abrandar que no fundo a política monetária acaba por revelar os efeitos práticos outros outro tópico muito falado então onde estão as oportunidades onde é que estão as oportunidades dentro deste tópico onde estão as oportunidades houve várias várias visões ou seja obviamente que JP Morgan tudo o que foi partilhando é uma só voz mas depois vários especialistas porque um é especialista só em ações outro é especialista em obrigações outro é especialista em mercados emergentes portanto eles depois estão muito segmentados e cada um foi partilhando mais ligado à sua área e achei curioso que perante a volatilidade alguns especialistas falavam de que muitas vezes nestes cenários às vezes o melhor é até por controle emocional é não fazer nada é ficar quieto eu achei esta por parte dos especialistas achei esta nota curiosa porque muitas vezes até com os meus mentorados falamos disso da questão do controle emocional dos nossos viés comportamentais por isso é que eu insisto muito aqui no nosso programa o curso do zero à liberdade financeira e em todos os nossos programas nós temos sempre uma grande componente dedicada aqui à parte comportamental às finanças comportamentais à psicologia do investidor e para quem quer saber quando é que vamos abrir e já dei aqui também nota o próximo curso do zero à liberdade financeira vai abrir as inscrições vamos abrir em setembro vamos ter novidades vamos ter novidades inclusivamente neste ponto neste campo porque isto é aqui que eu costumo dizer que é o divisor de águas é quem consegue neste momento e perante o cenário que nós estamos manter uma estratégia ou se tiver que ajustar mas ajustar com frieza e não atuar em pânico e eu achei aqui também curioso dito pelos especialistas da GPM Oregon que estão no mercado todos os dias que muito pouco conseguem prever com exatidão o time time to market portanto acertar o momento exato que é o que muita gente procura fazer que é o momento exato de entrada o momento exato de saída portanto os próprios especialistas achei isto realmente muito curioso os próprios especialistas se calhar muitos deles que acabam por procurar as melhores oportunidades e os melhores momentos admitirem isto que muito poucos podem prever com exatidão este time to market aliás se fosse fácil qualquer um fazia isto é verdade falaram aqui da questão das obrigações que o mercado de obrigações começa a ser atrativo e que consideram que os investidores devem começar a pensar em aumentar a sua alocação às obrigações isto foi um ponto aqui muito falado depois em relação aqui às ações value de valor versus crescimento value versus growth ações de valor são normalmente ações de empresas mais maduras que tendem a distribuir dividendos ações de crescimento são ações de empresas que ainda estão em fase de crescimento que normalmente não distribuem dividendos e às vezes há sempre aqui este quase man a mano de ir para value ou ir para growth e que achei curioso e esta era uma nota que eu achei curiosa e o insight que saiu do encontro foi que eles falavam disso que se regressarmos a 2020 verificamos que houve um conjunto de ações de growth crescimento cujas empresas nem sequer tinham resultados positivos ou seja não eram rentáveis e tinham enormes valorizações ou seja que tivemos aqui um conjunto de ações algumas também tecnológicas com enormes porque muitas nem todas as empresas de growth são tecnológicas mas as empresas tecnológicas e sobretudo muito recentes que não distribuem dividendos tendem a encaixar aqui na categoria de growth portanto são empresas que procuram estão numa fase muito crescimento e portanto todo o reinvestimento que fazem no próprio negócio e eu achei curiosa esta expressão de que atualmente vemos um de rating não é e que isto levou a que se deixasse de comprar ações de growth de crescimento a qualquer preço eles diziam isto comprar growth a qualquer preço acabou eu achei isto muito curioso porque havia aquela expectativa de compramos as aquelas tecnológicas mesmo que os preços estejam supostamente caros que os múltiplos estejam caros ou seja quando nós vamos fazer uma análise detalhada da ação os preços estejam caros mas a expectativa é de crescimento estamos com o cenário de juros negativos portanto tudo à vontade e agora com a alteração do cenário macroeconómico isto muda e eles transmitiam isso sentiam que já não se vai comprar a qualquer preço outro ponto também muito falado foi o grande desafio para os próximos tempos também ser a inflação e ver como os bancos centrais podem vir a reagir a um cenário de estagflação estagflação em que a economia está em estagnação e ao mesmo tempo há uma subida da inflação outro dos tópicos muito falados foi a China e verificam que na China há oportunidades que os preços estão 20% abaixo da média dos últimos anos e que consideram que a China pode representar aqui oportunidades não só do ponto de vista de ações como também de obrigações e frisaram isto muito em relação às obrigações que é um bom mercado para diversificar o portfólio mas não só o portfólio num todo como dentro da alocação obrigações consideram ser um ativo interessante com isto aproveitar não é abrir aqui um parênteses e colocar aqui um disclaimer de que nada do que eu estou aqui a partilhar constitui qualquer tipo de recomendação de investimento eu estou simplesmente aqui como sempre a promover mais e melhor literacia financeira e a partilhar convosco insights que saíram de um encontro exclusivo em Londres onde eu estive com o JP Morgan Asset Management portanto estou a partilhar aqui informação convosco mas qualquer tipo de investimento que vocês façam devem fazê-lo com uma análise detalhada de acordo com o vosso perfil de investidor dos vossos objetivos ok fechar parênteses que eu acho que quando estamos a entrar aqui em classes de ativos em regiões e a partilhar isto convém alertar este ponto importante depois um tópico muito falado foi a questão da sustentabilidade e houve mesmo aqui uma frase nós queremos evitar companhias empresas investir em empresas que possam ter um eventual impacto negativo nos consumidores portanto a sustentabilidade está na ordem do dia a sustentabilidade é um foco muito importante para a JP Morgan a sustentabilidade é uma grande aposta e aqui houve um enfoque e houve inclusivamente na altura um encontro um dos vários encontros com um grande enfoque em ESG ESG é uma sigla para denominar em português ambiente social e governança governance e trata-se no fundo de um conjunto de critérios de avaliação de conduta praticados por parte das empresas de forma a avaliar se estas são socialmente conscientes ambientalmente sustentáveis e são corretamente geridas eu já fiz aqui um episódio dedicado ao ESG e este meus amigos vai ser um tema hot 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 nos próximos tempos aliás já está a acontecer a mudança vai ter um impacto enorme nas empresas na forma como as sociedades estouras investem os grandes fundos e também os pequenos investidores em todo caso se quiserem que aprofunda o tema podem colocar nos comentários da plataforma onde estão a ouvir ou mesmo vão ao Instagram e temos sempre quer no meu Instagram pessoal quer também do MoneyLab temos sempre uma imagem correspondente ao episódio e coloquem hashtag ESG ESG se quiserem que aprofunda este tema e acreditem está na ordem do dia na ordem do dia e tal como foi referido no encontro da JP Morgan a procura dos investidores por investimentos que cumpram critérios de ESG é clara e segundo Patrick Thompson que é o CEO da JP Morgan Asset Management para a Europa Medio Oriente e África o ESG é muito importante para a empresa para eles e além de incorporarem os próprios fundos os critérios a própria empresa tem vindo a melhorar os seus critérios de ESG a nível interno e eles têm percebido que na Europa em particular o investimento sustentável é muito importante e portanto eles querem também ter as escolhas deles alinhadas com os clientes ainda aqui e houve aqui um ponto também que o Patrick destacou e unindo aqui um ponto que eu já mencionei que tem a ver com o final do ciclo das taxas de juros mas ele reforçou a dizer que terminou então o ciclo das taxas de juros encerrou-se um ciclo e que este é um ambiente muito bom para os gestores de portfólio utilizarem ferramentas e técnicas para gerirem o dinheiro mas um dos pontos que eu mais gostei de ouvir e é um dos tópicos também mereceu destaque e que me é muito querido é que precisamos de mais literacia financeira falou-se disso foi também um dos tópicos que saiu deste encontro em que o Patrick dizia que é da responsabilidade da indústria fazer com que as pessoas poupem mais de acordo com o seu objetivo e achei muito curioso porque foi completamente alinhado com muito daquilo que eu partilho aqui no podcast Money Bar no Money Lab está completamente alinhado com muito daquilo que falamos que as pessoas devem investir de acordo com o seu perfil devem investir de acordo com os seus objetivos independentemente seja para comprar um carro poupar para a reforma comprar uma casa o que for e para isso e nas palavras dele é preciso desmistificar e descomplicar eu parecia que estava a ouvir aqui a introdução dos primeiros episódios do podcast Money Bar e que é preciso aumentar a literacia financeira e engana-se quem pense durante muito tempo eu acho que a indústria achou que era melhor haver uma assimetria de informação que era melhor eles saberem mais do que o pequeno investidor e vão percebendo que não que não é melhor saberem 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 mais do que do que o cliente em que um cliente mais informado também quando vai à procura das soluções de instrumentos financeiros vai mais alinhado com as expectativas portanto depois não há um divórcio não há um impacto até de reputação negativo para as próprias entidades portanto fiquei muito contente claro que às vezes dizem isto durante muitos anos há muitos anos que eu ouvi isto amigos as entidades querem todas aumentar a literacia financeira depois a gente despreme e não dá nada mas é bom haver esta preocupação e a literacia financeira e a educação financeira está na ordem do dia e estando eu dedicada a esta área e a dar este contributo há praticamente 18 anos há 18 anos não tinha estado a pensar 18 anos não são 18 dias são 18 anos é muito ano é muito ano mudou mudou muita coisa mudou muita coisa em 18 anos infelizmente não é os dados do Banco Central Europeu demonstram que Portugal está na cauda da Europa que ainda há muito trabalho aqui a fazer mas no Manilab cá continuaremos fortes e firmes na promoção de mais e melhor literacia e educação financeira e pronto era isto que tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Manibar aproveitar como sempre para deixar aqui o meu agradecimento pelo vosso carinho pelas vossas mensagens partilhas partilhem onde andam a ler o vosso livro já sabem que também podem acompanhar-nos nas redes sociais facebook instagram entrar no nosso grupo no telegram eu deixo sempre os links na descrição não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter porque é através da newsletter que chegam as novidades e também de subscreverem o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo Manibar money here we go the dollars are gone no próximo no próximo no próximo Obrigado.